Olha o tamanho de espinho aqui ó, aqui ó, falando assim que você tá descalço, olha o tamanho aqui ó, amo e odeio ao mesmo tempo, olha aqui ó, o tamanho de espinho. E saiu no vídeo aqui você me xingando que eu tô te filmando, e eu vou provar pra todo mundo como você me trata, tenho provas agora, igual o Johnny Depp, Johnny Depp a outra foi pro tribunal e tava cheio de provas. Cheio de provas contra... É, do Piratas do Caribe lá. É o Filézão lá. O Filézão, olha a conversa. O próximo Espírito Santo pede pra ele vir aqui, vem com ele. Vai que ele vem mesmo, não, não pede nada não. Acho que já recolheram, né? Acho que vai pra estudo, né? Ah, biólogos, né? O final é o resultado, né? Olha a nossa pedra. Ah, Lili. Aqui tem mais uma. É pedra. É taruja. É taruja. É, eu acho que vocês vão encerrar meus amigos. Aí... É taruja. É batata que vai ver aqui. É, Pawelski. Sink, de banco e envia ar후로 como uma presidência. Obrigado.